A primeira edição do Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul, divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mostrou avanços positivos no cenário gaúcho após um período de recessão. O boletim mostrou recuperação na participação da força de trabalho, elevação da escolaridade entre os empregados e redução da desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres com a mesma instrução. É importante esse reforço de divulgação contínua dos diversos aspectos sociais e econômicos que o DE tem feito continuamente e isso permite que a gente faça essa avaliação, esses cortes com as cautelas e possa tomar as decisões. É importante não só o governo tomar suas decisões, mas a sociedade e os atores econômicos tomarem suas decisões. A taxa de participação na força de trabalho no segundo trimestre de 2019 ficou em 64,1%, próxima ao seu nível máximo da série histórica, que foi de 64,9% em 2017. Sobre a escolarização da força de trabalho entre o segundo trimestre de 2012 e o segundo trimestre de 2019, o estudo mostrou que as mulheres com ensino superior completo tiveram avanço de 17,4% para 23,2%. Entre os homens, a expansão passou de 8,9% para 14,4% do total. Nós estamos em um processo que já vem de anos de avanço na escolarização da população. Isso rebate na força de trabalho, ou seja, naquelas pessoas que estão participando do mercado de trabalho e assim os segmentos mais escolarizados ganham peso relativo na estrutura da força de trabalho. O ensino médio completo passou a ser o nível de escolaridade mais representativo na força de trabalho. Entre os homens, corresponde a 30,8% do total e 32,1% entre as mulheres. Em 2012, o grau de escolaridade com representação mais expressiva era o ensino fundamental incompleto. A diminuição da diferença de rendimento entre os gêneros também foi um destaque do estudo. Nessa referência comparativa do segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2012, tanto homens quanto mulheres tiveram um acréscimo do rendimento hora médio real. No entanto, como o das mulheres foi mais expressivo, isso permitiu reduzir a desigualdade de rendimentos de gênero. No ensino médio incompleto é onde está a menor diferença de renda entre os gêneros. Neste segmento, os homens ganham 17% a mais do que as mulheres com o mesmo grau de instrução. No início da série, a diferença era de 29,8%. No inicial da série, a diferença era de 23,8%. No inglês, o que recupera a morte com o mesmo neto. Não sekhe até a nota com a análise de rendimentos de gênero. No início da série, a diferença é o que as mulheres com a feição. No início da série, a incidents, com o o estejam heroine latino. No início da série, aик . No irritating da série, com a morte imissão.